Boa noite, senhores. Senhoras, vamos lá, nós estamos na Mishná do segundo Perek, capítulo 2, Mishná Tetvav, 15. Quase o final do capítulo. Nós vamos ler uma Mishná que quem é o ator da Mishná é Rabi Tarfon. Vamos primeiro ler o que ele diz e depois um pouquinho, Bezrat Hashem, falar um pouquinho de Rabi Tarfon, que isso vai nos ajudar muito, muito para nós. Rabi Tarfon Omer, Hayom Katsar, o dia ele é curto, Bea Melachá Merubá, e o trabalho ele é muito longo, ele é muito, muito trabalho que nós temos. Vea Poalim Atselim e os empregados, vamos explicar que a forma deles trabalharem é de uma forma preguiçosa. Vea Sahar Arbe e a recompensa é muito grande. Eu vi uma coisa bonita do Rab Seruia que ele fez uma pesquisa do Talmud, onde nós vemos que cada Rab que aparece no Perkei Avot, eles são gigantes. Mamãs são gigantes. Porque, outra vez eu repito, que do Perkei Avot saíram todos os livros de Musar. Todos os livros de Musar que nós conhecemos, a fonte é o Perkei Avot. Então, essas falas, esses gigantes, certo? Não são tão gigantes. São pessoas que a sua personalidade era grandíssima. Nós vamos ver isso no Talmud alguns exemplos. Rabi Tarfon, ele era Coen, e ele estava na época da destruição do segundo Betamigdash. Era também contemporâneo do Rabi Akiva. Era, vamos dizer assim, amigo, só que Rabi Tarfon era maior em idade, certo? E ele se preocupava muito, muito com o bem do próximo, com o cavô do próximo, fazer o bem para o próximo. E quando alguém questionava, ele fazia uma pergunta. Você sabe que também tem a forma de responder. Existe também responder de uma forma de bondade. Ou seja, ele respondia de uma forma bonita e também respondia de uma forma completa. Falam, os alunos diziam que ele, como se fosse, eu vou traduzir nos nossos dias, quando a gente vê no supermercado que vendem latas de extrato de tomate, alguma coisa, que fazem aquela pirâmide. E se alguém tira uma do meio, bum, cai tudo. A resposta dele era geral. Ele respondia geral de todos e todos os lados, todos os focos. Ele não deixava uma sombra de dúvida para quem perguntava alguma coisa, porque ele diz, se alguém perguntou isso, não é só uma pergunta, são várias, a resposta é por aqui e por aqui. Pensava o bem do próximo. Só para vocês terem noção, os exemplos do Talmud, já como ele era Coen, então ele fazia Pideonaben. Pideonaben é que tinha que resgatar o primogênito quando o pai e a mãe são Israel. Se um dos dois é Coen e Levi, não tem Pideonaben. E também tem que ser parto normal e o primogênito tem que ser um homem. Certo? Assim se faz Pideonaben, quer dizer, não é tão fácil. Mas ele fazia, e nós sabemos que o pai tem que dar, a criança pertence ao Coen, ele tem que dar cinco moedas, certo? De prata para o Coen. O Coen pega e dá a criança para os pais. Essas cinco moedas pertencem ao Coen, mas muitas vezes ele devolvia depois, porque ele entendia que a família precisava desse dinheiro. Ele era Coen, e se dava para esse Coen, para todos os Coenins, quando tinha Betamigdash e tal, se davam 2% da produção agrícola. 2% da produção se dava para os Coenins. Existia uma época também de fome, e como ele ia resolver esse problema? Em dar, ter o má, para outras pessoas que não são Coen. Então, é proibido. Os únicos que podem comer da ter o má, que seria 2% da produção agrícola, é o Coen, a sua esposa, seus filhos, seus escravos, suas servas, tudo o que pertence a ele. Mas tem muita gente de Amistral que não é casado com Coen, não é filho de Coen. Então, o que ele fez? Diz a Gemaraa, que nós sabemos que na época da Gemaraa não é como hoje, que para casar com uma mulher, precisa cumprir duas etapas, Kiddushin e Nisuin. Kiddushin é dar o anel, falar Eat Mekudeshet, e tem embaixo da Rupa. São duas etapas. Na época da Gemaraa, muitas vezes se fazia, lógico, em duas etapas. Primeiro, Kiddushin, e depois fazia a Rupa. Mas bastaria Lekadeshetta Isha fazer a primeira etapa para permitir ela comer ter o má. Então, diz a Gemaraa que ele casou com 300 mulheres da primeira etapa. Só para dar o quê? De comer ter o má, porque a Missal tinha fome, e ter o má tinha, certo? Então, ele tinha muito, de 2% nessa produção, tinha bastante. Então, ele chegou a casar 300, a primeira etapa, só dar o anel para elas puderem o quê? Comer. Esse é o receito que ele fazia. Ele deu uma vez para a Bia Kiva, 100 moedas de ouro. Falando para ele, vai lá, faz o investimento, compra terreno, e para a gente viver com essa Bezat Hashem, com esse terreno que você comprar, nós vamos poder estudar, viver. A Bia Kiva pegou. Apareceu a Ani, deu uma moeda. Apareceu outro, deu. A Bia Kiva era também gabaita da cá. E começou a dar um monte de moedas, ficou sem mais do que as moedas. Chegou a Bia Kiva e falou, não, a Bia Kiva, que investimento você fez para nós? Você comprou que terrenos? Falou, uai, eu nem te falo que terreno eu comprei. Mas não comprei aqui embaixo o terreno. Comprei o terreno lá em cima. Falou, mas como? E agora? Falou, Rabia Kiva, mas está escrito, pisar na talé, vionim, cid cató, medelá. Qualquer investimento que você for fazer aqui, ele é passageiro. E não tem garantia que ele vai durar. Quantas pessoas investiram em dinheiro, dinheiro, dinheiro? Sobrou alguma coisa? Nada. Agora, uma pessoa que investe no lugar certo, que o lugar certo não tem melhor do que ser da cá e fazer bondades como Israel. Essa mitzvah fica para sempre. Então, chegou a Bia Kiva e falou para ele, existe um melhor investimento que isso? Você manda eu investir, comprar um terreno, isso ninguém te tira. Podem tirar o que vocês querem. Possa ter qualquer regime. Tirar de nós o que querem. Oi? Ficou para os dois? Ficou para os dois, porque a moeda, ele é a chalia. Mas, como se diz, você pode vir em qualquer regime confiscar o que querem, mas mitzvah ninguém consegue confiscar. Uma vez, estava passando perante ele uma calá, uma noiva, e viu ela triste. Opa, está indo para onde? Para o casamento. A gente vai ver uma calá triste, a princípio. Não é que viu triste, mas não viu, não pareceria uma calá que estava indo para uma roupa casar. Ele percebeu que, por que ela não estava tão feliz? Porque a roupa era muito usada, não tinha maquiagem, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, ele mandou ela parar, mandou chamar a esposa dele e as filhas, falando, por favor, você coloca, avisa que a roupa vai demorar um pouco para começar, levou a calá para dentro de casa, a esposa dele e as filhas fizeram um enxoval, ou seja, colocaram uma roupa decente de calá, maquiaram a calá, vestiram a calá. Esse era o propósito. Antes, você viu alguém que vai prestar atenção numa calá, ele se preocupava com o próximo. Eu tinha uma pessoa conhecida que se preocupava muito em doar vestimenta às pessoas. Mamá Xeli me dava um valor e ele ia mandar no shopping, tal loja, e comprava mais roupas para o jovem necessitado e comprava roupa, comprava ternos, comprava camisa, comprava... Existem pessoas assim. Outro exemplo, que também isso nos chama muita, muita atenção, como era o nível de respeito perante os pais. E a Guimarã conta o respeito entre parênteses, agora no... Vocês sabem que nós estudamos entre Minha e Arvit, certo? Nós temos um shiur entre Minha e Arvit e nós estudamos Musar. Nosso capítulo agora é sobre respeitar o pai e a mãe. Nós estamos tendo... Estamos estudando Shuharu e Agmará, mas são coisas, Rabotai, impressionantes. Como a gente precisa saber essas leis para respeitar nossos pais e nossas mães? Nós não temos noção. É pelo menos respeitá-los como um rei. E aqui, o Rabi Tarfon, ele respeitava muito a sua mãe. Pareceria ser que era viúva, então morava junto com ele. As camas antigamente eram muito altas, porque pareceria ser assim, parece que para... Porque tem répteis, era tudo, era chão de terra e tal, então as camas eram super altas. E a mãe idosa, como vai subir na cama? Então, ele se curvava, se colocava de quatro, vamos dizer assim, com uma escada, e a mãe, para subir, pisava em cima dele ou para descer. Quando ela precisava descer ou subir, ele se colocava embaixo da cama para que a mãe suba ou desça. Outra história também conhecida dele, quando ele estava andando com a mãe em um lugar, era Shabbat, e rasgou a sandália, certo, o sapato, e não tinha como carregar ou como vestir no Shabbat. E que chão? Era asfalto ou não? Não tinha como andar. Simples. Ele se agachou e colocou as palmas da mão para que a mãe não pise no chão e ele ficou embaixo dela e ela foi pisando até chegar em casa. Impressionante o cavote que ele dava. Quando ele ficou um pouco doente, Jachamim vieram visitar ele e ela chegou e falou para eles, façam muito a tefilá porque vocês não imaginam o cavote que ele me dá. Ele é muito grande. Aí Jachamim perguntaram para ela me dá exemplos de cavote. Ela citou esses exemplos e eles falaram a filo, até mesmo se ele fazer mil vezes mais, se ele chegar a fazer mil vezes mais do que isso, ainda não chega nessa obrigação ideal de respeitar o pai e a mãe. Vocês estão vendo? Quer dizer, o que ele fez e Jachamim falaram que se ele iria fazer mil vezes mais, não iria chegar ao que precisa respeitar o pai e a mãe. Então, cada um analisa por sua conta em que nível ele está para chegar a respeitar o pai e a mãe. Morave Rabotai, a gadlut, a grandeza de uma pessoa, nós aprendemos em tanto shurim, que ela não se mede pelo que ele sabe ou porque ela tem. A grandeza se mede quanto ela ajuda o próximo. Quanto mais ela ajuda o próximo, em muitas áreas, não só ajuda financeiro, ou ajuda com a mão, ajuda com o corpo, ajuda com os conselhos, ou ajuda com o dinheiro, ajuda com o que for. Quanto mais eu ajudo pessoas, maior eu vou ser. Esse é o nível da pessoa, esse é o nível que mede a grandeza da pessoa, quanto mais bondade se preocupa com o próximo, maior ela vai ser. Então, nós estamos agora falando do Rabi Tarfon, se imaginem, eu trouxe alguns exemplos dele, lógico, é uma marcha, é só pinceladas, era uma pessoa que totalmente se dedicou ao próximo e era gigante. E esse gigante, Rabi Tarfon, ele nos aconselha o seguinte, Hayom Katsar, Rabotai, uma das coisas que nós não temos controle, algumas, principalmente é do tempo. O tempo ele é curto. até mesmo, agora lembrei, Noach, quantos anos viveu Noach? 930. Porque 70 ele deu para quem? Adam, Arishon, desculpa, não Noach, Adam, obrigado, Adam. Noach também viveu muito, mas Adam, Arishon, desculpa, Adam, Arishon, viveu quantos anos? Eu estava falando, Noach estava pensando em Adam. Quanto? 930. Ele doou 70 anos para David Améler. Diz o Midrash que ele depois se arrependeu. É bom, não se arrepende. E já deu, deu. Mas você viveu 930 anos, você doou 70, ainda você quer se arrepender, não basta? É demais. Então Rabotai é uma pessoa que vive 120 anos, que eu chamo de vida para todos vocês, Bezat Hashem. Hayom Katsar. O dia ele é curto, ele passa. E com isso eu vou dar um exemplo para a gente Bezat Hashem. Vamos lá. Nosso amigo. Nós temos agora uma viagem de cinco dias. Nós temos Latã, cinco dias, podemos ir e voltar. o que nós podemos fazer cinco dias em Hélice Israel agora? Cinco dias, mamás, com Latã, nós vamos e voltamos. Kiki e Rolim conseguimos fazer em cinco dias? Pode falar. Nada. O que nós temos que programar, mal ou sim, em cinco dias? Fale, dão exemplos. Dá um pulinho. Não, falem o quê? Vai ver a família. Vai ver a família, que mais? A família? Não dá para passear muito, vai ver a família. se nós quermos no cote. Sim, mas não dá para sair num lugar onde tem a família e não dar oito para a família. Exatamente. Mas muitas vezes, sabe o que é? Eu vou primeiro antes num lugar, depois vou ver a família. Depois de carinha, aí se dá um pulinho. Depende de que lugar mora essa família também. Mas vamos lá. Cinco dias, rapidinho. Vocês falaram, um cote, lógico, primeiro lugar, cinco dias. Vamos no cote. O que mais? Será que dá para passear em algum lugar assim? De repente, não, vamos visitar os lugares importantes. Eu não vou discutir agora, mas provavelmente, lógico, cada um aqui denomina o que é importante para ele. Mas, vamos entrar no acordo. O nosso acordo, o que é? Que são cinco dias e todos nós devemos visitar pelo menos o que for o máximo possível de lugares importantes. eu vou visitar o Cotel, eu vou visitar o Cotel, eu vou visitar a Meara da Marpelaz, quero ir para Keberrahel, não vamos para Miron, não vamos para Rabimeir Balanés, quais esses lugares? Rabimeir Balanés, Keberrahel. Cinco dias. Certo? Vamos aproveitar o máximo que dá. Difícil. Eu, por exemplo, não sei se eu vou para o Hermônio Esquiá nesses cinco dias, não sei se eu vou passear em alguns lugares, mas está, não sei, eu vou tentar em lugares, não, quer dizer, não estou dizendo principais, importantes que me sinto diferente. Certo? Lógico, cada um acha que esqueci um lugar importante, mas são cinco dias. O nosso problema que para dar certo essa viagem em cinco dias é que precisa sair com uma organização e se programar. Não adianta cair lá, bom, vamos lá, pensar o que a gente faz. Aí não dá certo. Se nós vamos viajar só esse tempo curto, tem que se organizar, programar muito bem em todos os lugares que nós vamos estar para não perder tempo, porque se perde tempo, tchau. Por outro lado, uma pessoa que acha que tem muito tempo também acaba não aproveitando esse tempo e não conhecendo. Muitas vezes, vou dar um exemplo pessoal, nós moramos há alguns anos e pessoas turistas que vinham duas semanas conheciam mais do que nós em alguns anos. Por quê? Porque às vezes você fala, eu tenho alguns anos, eu vou morar, vou ter, vou ter, como se chama, oportunidade de ir visitar. E não fui. Por quê? Tem anos, tem anos não fui. A pessoa vem um mês, duas semanas e conheceu mais que nós. Porque ele sabe que ele tem esse tempo de conhecer. Mas, vamos dar exemplo, Erev Shabbat nos dias de inverno, que agora mudou o horário. O Shabbat está começando cedo, amanhã justamente é seis e quinze as velas, mas tem vezes que é cinco e meia, assim, não? Então não dá para começar a preparar meio-dia ou duas da tarde o Shabbat. Shabbat tem que ser pelo menos sexta de manhã ou quinta-noite ou quinta-tarde. Porque muitas vezes o horário é apertado, a pessoa não consegue fazer o Lichbot Shabbat, certo? Se arrumar. E a Gemara fala, quem não prepara na véspera do Shabbat, não come no Shabbat. Então, para comer no Shabbat, tem que ter uma preparação na véspera do Shabbat. ou seja, Ka'al Kadosh, o Rab diz, a Yom Katsar, o tempo é curto, e se você, o dia é curto, e se você quer ter a Tzlachá, sucesso no teu dia, você precisa ter uma programação e uma organização, um Tornit. E aí você vai ter mais a Tzlachá no aproveitamento do dia. Muitas vezes, Bermet, nós vivemos 120 anos, os dias, às vezes, são 26 horas, ou às vezes, são 24 horas, e você vê e pensa e fala, o que eu fiz o dia inteiro? Passou e passou. Não conseguimos brecar o tempo. Não conseguimos. Morave da Botai, muitos falam que o tempo é, como fala em inglês, o tempo é? Money, dinheiro. Aí a adulta, Rafet Zhaim falava isso, a Tzlachá diz, que tempo é vida. Tempo é vida. Ou seja, quanto melhor, com qualidade, eu sei aproveitar esse tempo, certo? E nossos sábios falam que nosso tzadikim é bain baiamim, eles sabem aproveitar, tanto da vida, Brahma vindo, sabem aproveitar cada tempo, cada instante do dia, o que eu fiz, o que eu posso fazer, isso só funciona com uma boa programação, a gente não sabe o amanhã, eu sei o agora, nesse instante, o que eu devo fazer, e ninguém me garante que amanhã a pessoa vai estar nesse mundo. Eu estou dizendo isso porque lembrei uma história de Benishai, que ele traz um exemplo de um melec, de um rei que foi caçar no campo e chegou a hora do almoço. Aí ele, o escravo lá dele estendeu a toalha, trouxe uma marcha, almoço lindo, só que o melec falou, eu sou melec, eu sou rei, eu não acostumo a comer sozinho, então você, por favor, dá uma volta aí no campo para trazer alguém para sentar comigo e comer, para me acompanhar, sozinho eu não gosto de comer. Então o escravo saiu, foi lá, dá uma volta, achou um jovem Eudi, chamou o jovem Eudi, o melec está te chamando, o melec começou a falar com ele, tudo bem, tudo bem que é você e tal, falou, bom, eu estou te convidando a você comer. Chegou o jovem, falou, hoje é Tani, hoje é jejum, eu não posso comer, como assim jejum? Eu sou o melec, estou te convidando, vem comer comigo. Não, mas, rei, eu não posso comer, hoje é jejum. Falou, tá bom, mas eu estou te ordenando. Aí o jovem falou, tá bom, melec, eu tenho que acatar, mas tem outro melec, outro rei, que é rei dos reis, que ele disse, decretou, que hoje é jejum. E quem é esse Deus dos reis? Falou, Deus que criou o mundo, tal, tal, tal. O melec, não tinha como convencer ele, rei, não tinha como convencer ele. Ele falou, sabe o que? Você pode acatar as ordens dos dois. Como assim? Dos dois, minha ordem e a ordem divina do melec. Como? Come hoje, comigo, acata a minha ordem e amanhã você jejuar. Você vai acabar acatando os dois, equilibrando. Chegou o jovem, falou pra ele, não. Eu até vou concordar, eu até posso fazer o que o melec, o senhor está me dizendo, mas como a condição? Se o senhor me garante que amanhã vou estar vivo. Se amanhã eu estiver vivo pra jejuar, o senhor me garante? Eu faço isso. Aí o melec falou, eu não tenho como te garantir. Não tem como. Ou seja, ninguém garante o dia de amanhã. Ninguém. Por isso, que a pessoa tem que aproveitar hoje. Tem um yetzerara chamado mahar, amanhã. te apareceu agora uma mitzvah, um shiur, uma oportunidade, uma aula. Saiba, Khamim, dá um conselho, saiba que só depende de você. Te apareceu uma mitzvah de reset, qualquer outro tipo de mitzvah. Apareceu pra você, significa que só você pode cumprir dessa forma e você pode cumprir essa mitzvah. É essa mitzvah, a única mitzvah e hoje. Ou seja, são três pontos. Pra você, que é só você pode cumprir, essa mitzvah e agora. Im loachachav im loachachav. Se não agora, quando? Ou seja, ayom katzar. Faça, faça hoje. É, apareceu, bateu na tua porta. O reset bateu na tua porta, te chamaram pra você fazer isso. Ou essa mitzvah, faça agora. Apareceu a oportunidade pra botar e não voltam às vezes. São únicas na vida. Vem o Rav e diz, antes disso, da melacham merubah, só pra vocês saberem que o gehinnom, isso fala no livro Reshit, Reshit Chochmah, muitos trazem isso, que o pior inferno que a pessoa possa ter é a angústia, a angústia que ele vê que ele poderia ter aproveitado o tempo da forma certa e não aproveitou. Que poderia ter feito isso. Depois de 120 anos, a Nishamah tem uma angústia de guerrindão de inferno, que sabia que poderia ter aproveitado isso e não aproveitou. A pessoa se queima ela mesma. Então, por que chegar a isso? Se te apareceu, aproveita. vem o Rav e diz que os trabalhos são muitos. Se o dia é curto e o tempo é curto, o trabalho é gigantesco. E o trabalho tem muito o que fazer. Falta mitzvot, falta o que estudar, falta o que ajudar o próximo. Que lado você está? Aquele que você dá ou recebe? Saiba dar mais. Tenha a iniciativa sua. Isso é muito importante. A pessoa não esperar a iniciativa do próximo para mim agora devolver ou copiar. Você tem a iniciativa. De mitzvot, principalmente, de atos positivos. Se ele não me liga, liga a você. Se ele não me cumprimenta, cumprimenta você. Ah, ele não me convidou, convida você. Se pode, lógico, convida você. Tenha a iniciativa sua. Se os empregados são preguiçosos, como sai o trabalho? Se sai. Tem duas opções. Ou sai errado, ou não sai. Então, se uma pessoa vem no mundo e acha que ela possa ser preguiçosa, coitada. Mesmo no mundo espiritual nosso, em que o projeto é mitzvot, o pessoal não possa ser preguiçosa. Como vai sair? Só tende a perder. Ele não vai ter proveito da mitzvah ou do que ele faz. Boreolam deixa ter proveito da mitzvah de uma forma bonita. Tem na chatrua, satisfação bonita, alegre. Isso se dá certo, você deixa ele ter preguiça, que é zerizut, que é agilidade. agilidade não é pressa atropelando. É estar ativo da forma certa, na velocidade certa. Mas não, bicho preguiça. Isso não. Não sai bom o trabalho. Nem mesmo no mundo gashmi, no mundo físico, não sai bom com a pessoa que tem preguiça. Imagine no mundo espiritual. Você vai fazer recet? Isso também que chama a atenção muitas vezes para mim também. Vou convidar alguém, vou alegrar alguém, vou fazer recet. Não faz pela metade. Faz a forma completa. Faz o recet da melhor forma completa. Alegre o próximo da melhor forma completa. Não vahetzi. Não metade. Não é bom assim. Isso demonstra preguiça. Faz o máximo que você pode, o mais completo que você pode ajudar o próximo. Estuda. Vai no shiur, vai nisso estudar. prestar atenção na melhor forma possível que você presta. Eu vou lhes falar entre parênteses. Você está dando um shiur, a pessoa está tendo o teilim. Está certo ou errado? Totalmente errado. Estamos todo mundo teilim, o que ele está fazendo? Estudando. Também está errado. faça a coisa certa. Se você está participando no shiur, preste atenção. Pelo menos tenta, tá? Tudo o que nós vamos fazer, faça da forma certa. Isso é um simã de zerizut, da pessoa ser ágil. Só que o problema é que o mundo lá fora, o nosso yetserara, nós temos, vamos dizer assim, vontades, desejos materiais que nos puxam e nos esquecem do principal, do importante. Para vocês entenderem, vou dar um machal, um exemplo conhecido já, de um Meller que tinha um ministro conhecido por ele e gostava muito dele. e ele pediu para ele, falou já, eu tenho uma gratidão por você, eu vou abrir meu tesouro, que ele é gigantesco, e eu vou deixar você lá uma hora. Você pega quanto que você quiser. Só que, como todas as histórias, os outros ministros têm ciúmes. E não queriam ver se ministro aqui ter sucesso, alegria e ser rico. Mas sabem que quer entrar uma hora no tesouro do Meller, do rei? Os ministros com ciúmes chegaram para o Meller dando a seguinte ideia. Muito bom, Meller, você gosta dele. Você deixou ele entrar uma hora no teu tesouro. Mas se você gosta dele de verdade, você sabe que ele adora música clássica. Ele é apaixonado por música clássica. E a Orquestra Nacional do Meller é a melhor que toca no país, no planeta. então nós aconselhamos, já que esse ministro gosta, na hora que ele entrar no tesouro, coloca essa música clássica que ele vai adorar. Faz a coisa completa. Chegou o dia, agora, o ministro entrou. Entrou, viu aqueles tesouros brilhantes, tudo de bom, do melhor. mas, de repente, começou a orquestra. O homem lá olhou, Niflã, que isso? Imaginem, bom, um lugar de ouro, brilhantes, tudo do bom, do melhor, com uma linda música. O homem falou, bom, eu tenho uma hora, eu estou de pé, deixa eu sentar para aproveitar dessa beleza. sentou, cada música foi puxando, essa eu conheço, essa linda, essa tal, tal, começou, o cara ficou nas nuvens. Só que, chegou uma hora aqui, tocou a sirene. O que foi? Acabou. Mas o que acabou? Acabou a hora. Tem que sair para fora. O que ele acabou pegando? Só um brilhante na mão e foi embora. Muitas vezes, a pessoa vive 70, 120 anos aqui e o mundo lá fora começa a tocar música clássica, desejos materiais e a pessoa esquece porque ela veio nesse mundo e o que ela veio fazer aqui e o que ela tem que conseguir, certo? Fazer nesse mundo enquanto que a Shem dá vida. E você, infelizmente, dirigia a sua atenção do principal e acaba tendo outros prazeres e essa é a nossa obrigação morar e ver a Botai é olhar o principal. O que é o principal? O que é o Hashu? Escala de valores. Isso é muito importante. Essa organização. Parar de ser preguiçoso, ter organização, ter um tornit e enxergar e ver o que é o principal e tentar enfatizar e aproveitar o tempo para esse principal. por isso que o Rav diz agora vem e diz eu anotei antes disso que se eu vou saber os valores eu vou fazer da forma certa, vou aproveitar o tempo e uma das coisas também que eu anotei aqui é melhorar o ânimo, o ratzón, a vontade da pessoa. Isso é muito importante. A gente sabe, não tem nada que possa impedir quando a pessoa tem vontade. Então por isso é muito importante injetar vontade, injetar ânimo que a pessoa vai saber servir a Hashem da melhor forma e aproveitar o tempo. A pessoa quando está animada consegue aproveitar seu dia a dia melhor. Vem o Rav e continua dizendo a recompensa é gigantesca. Recompensa a Kalkadosh não só no mundo vindouro, a recompensa também nesse mundo. Vou dar um exemplo uma mãe quando vê seu filho se formando um diploma tal. Ela não recebe o diploma, mas ela tem na Hatruach, ela tem como chamar satisfação bonita, alegre. Do esforço que ela fez igual o Hashem tem esse resultado. Na vida da criança tal, do jovem tal. Nós muitas vezes quando nós também educamos nossas crianças ou nós também fazemos atos positivos, nós conseguimos enxergar até mesmo no nosso mundo o fruto e o futuro do que nós plantamos. tem muitas coisas que às vezes o fruto vem bem depois em outra geração, tudo bem. O importante é fazer o certo. Mas o Rata Shema recompensa e como se chama as consequências, o Hashem ajuda. Mas muitas vezes a pessoa quando planta semeia de uma forma certa mitzvot, atos positivos, vê mesmo nesse mundo os resultados lindos e positivos. Eu só dei exemplo em relação a filhos, pode ser vários assim, não precisa ser filhos. Pode ser um exemplo do Rav Noach Weinberg, que faleceu acho que em 2006, 2007, por aí, eu acho. Então aí ele, enquanto ele estava passando mal, ele fez a primeira e uma das primeiras, e a família escreveu, por favor, quem teve alguma bondade dele para escrever ou dar seu nome e tal, o resultado saiu mais de 100 mil eudim que tiveram proveito de Sirá. Então, que narratrua Sirá Tessirá possa ter lindo em vida vendo uma corrente de Baalete ou Vá de pessoas que ele ajudou. Nem sei se ele deu aula para, ele não deu aula para 100 mil, mas de alguma forma todos tiveram como se chama benefício, boa, desse Rav. E cada um de nós possa ter isso. Ajudar alguém, ajudar uma família, ajudar uma Kirila, ajudar as pessoas, ou outro tipo de mitzvot, ou ele mesmo estudar, começar a estudar um livro, começar a estudar com Magra, o Talmud. Entenderam? Isso é muito, muito importante. E, por último, Balabait do Rek. O Balabait, ele pressiona, ele aperta. E, por lá, ele, se a pessoa não lembra muitas vezes de tudo isso que nós estamos falando, do que é importante, vem, Boreolam, me manda o recado. ele aperta, manda Isurim, manda sofrimentos, manda problemas, que, infelizmente, não vou dizer a natureza da pessoa, mas ela acorda quando tem problemas. E não, vamos tentar não ser assim. Quando desce o salário, por que desce o salário? Porque estou ameaçado de ser expedido, mandou embora, por quê? Aí começam os problemas. Vamos acender vela, está doente, vamos acender vela. Tudo bem, acende vela. Mas não é para chegar a isso. O Ravis que está te dizendo, se você iria pegar, como chama, o conselho dele, sabendo que o dia é curto, certo? Vamos rápido aproveitar, sabendo que tem muito para fazer, e sabendo que não possa ter preguiça, e sabendo que vai ter muita recompensa, e mesmo nesse mundo eu vou conseguir enxergar essa recompensa, não deixa ter problemas. Vive de uma forma, Bezrat Hashem, Bexalom. Lógico, é bom esses sofrimentos, porque a vontade divina de Hashem, eu não estou dizendo sofrimento bom no aspecto de sofrimento, estou dizendo que Hashem manda isso para a pessoa despertar e fazer chuva, voltar a ele. É só isso. Então, se você não acorda, vão acordar você. É isso que o Rav está dizendo. E muitas vezes Hashem nos manda muitas vezes recados, de Kale Kavet, de fácil, do leve para o mais pesado. Às vezes, a Gemara diz, você apertou o botão errado, ou tirou uma moeda errada, isso já é um sinal. Ou alguém sem querer tropecer, já é um sinal. Mas o cara não se liga. Hashem te manda vários sinais e você não se liga, você usa uma palavra que é totalmente contra a Torá. Dizer foi por acaso coincidência. Que na Torá não existe coincidência. Na Torá não existe por acaso. Tudo Hashem, a gente vai falar isso no Shur de Segunda Noite de Amuná e Bitachon. Tudo é Hashem. Então, não existe você falar aconteceu por acaso coincidência. Então, se Hashem manda, é porque Ele está te chamando e você tem que atender. Então, isso que o Rav está dizendo aqui, o Balabait do Rek. Só para dar uma frase final da aula, é simples. Não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. a Yom. Nós não sabemos o dia de amanhã. Boreolam te deu vida hoje. Aproveita essa vida. É que nem te dão... Que nem aquele exemplo do Sardo, do ministro. Não tem, às vezes, promoções, te dão meia hora no supermercado para você ir com o carrinho. Como a pessoa corre? Vocês viram? Começamos a rir, né? Você corre, você tenta enfiar o que dá. assim tem que ser o mundo sem correr, sem atropelar. Mas saber que você tem que pegar o tempo de vida que a Shem dá, que a Shem dá para todos vocês o máximo possível. Mas vamos aproveitar o máximo possível em fazer a bondade, bondade essa que está escrito na Torá, Torá o Mitzoto, e estudar também. Tem que estudar bastante para saber fazer essas bondades. Boa noite. Boa noite. Boa noite.